Boa tarde galera que assiste nosso canal, nesse vídeo, nesse tutorial eu vou estar mostrando pra vocês como faz pra trocar o microfone do J5 Microfone, porque ele tá falando aqui, não tá saindo áudio, ele não tá conseguindo gravar áudio no whatsapp, faz ligação, não funciona Eu já dei uma adiantada pro vídeo não ficar muito longo e soltei todos os parafusinhos aqui, vai tirar a bateria, soltar todos os parafusos e vai fazer o que? Vai colocar ele pra esquentar, deixar ele esquentando aqui na máquina Deixar ele esquentando aqui, eu vou dar um pause no vídeo que eu deixo ele esquentando de 1 minuto e meio a 2 minutos, tá bom? Aí eu volto aqui pra falar com vocês galera Esquentar aqui o aparelho 2 minutinhos galera, eu vou mostrar pra vocês como que abre Depois pra trocar o microfone eu já mostro também aonde ele fica e já faço Depois que você esquentou ele, você vai vir aqui com uma luva, porque ele vai ficar bem quentinho Vai tentar pegar aqui nessas pontas, pra ele levantar, tá vendo? Ele vai levantando aos poucos e você vai soltando aqui assim Soltando, se você esquentar bem não vai ter problema, ele vai sair bem fácil Esse procedimento você não vai precisar tirar a tela, só vai tirar a carcassinha, tá vendo? Aí você não precisa retirar a tela dele Aí você vai soltar a placa, a placa tem um parafusinho aqui em cima no J5, o J7 às vezes também tem Tem alguns aparelhos que não tem, mas no J5 tem esse parafusinho aqui, você vai soltar ele Retirar a placa E o microfone ele fica aqui ó Este é o microfone Vou tentar focar aqui pra vocês verem ó Este é o microfone, tá vendo? O microfone dele é essa peça Ele é bem pequeno Então, às vezes é difícil você encontrar ele, mas a gente tem esse daqui A gente consegue trocar E tem um problema, tá vendo? Por baixo tem bastante componente, então você tem que fazer o que? Isolar com a fita Capiton Você vai pegar a fita ó E vai passar em tudo aqui embaixo assim ó Inclusive aqui em cima você pode jogar também no conector pra não danificar ele Pra deixar apenas o microfone aqui assim a amostra ó Eu vou isolar tudo pra vocês verem como que ele tem que ficar Assim ó Vai ficar apenas o microfone aqui a amostra Do outro lado tudo isolado E aí A gente vai pegar com a estação Vou tentar deixar aqui certinho pra vocês conseguirem ver a troca também Aqui a estação Você pode deixar com o ar bem baixinho E pode aumentar um pouquinho a força do ar Pode deixar ali nos 180 graus mais ou menos Sempre com cuidado com essas placas Porque elas são muito finas né Então você não pode apertar muito Ou esquentar muito O microfone ele sai bem fácil O microfone tá aqui ó O microfone que saiu Eu vou pegar um microfone novo aqui pra mostrar pra vocês como que é A pausa aqui no vídeo que é pra vocês poderem ver Eu peguei esse microfone aqui ó De quatro pontos e ele é redondo E o que eu retirei do J5 Ele é menor É de quatro pontos também Só que são pontos quadrados Já teve gente que perguntou pra gente Ah mas não tem problema Não tem problema Você pode colocar ele que vai funcionar Eu vou colocar ele aqui pra vocês Eu vou estar mostrando pra vocês eu colocando E outra dica que eu tenho pra dar pra vocês É o seguinte Como tem muito componente por baixo Dessa placa Você não pode esquentar ela por baixo Se é perigoso danificar alguma coisa E esse microfone O furo dele é em cima Então o que você faz Você pega e coloca a fita Capcom em cima também Eu vou colocar aqui um pedacinho pra vocês verem Vocês olham ele por cima Vocês podem colocar o microfone dessa maneira Você coloca a fita Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês Coloca a fita em cima deles Você pode até mirar o microfone ali na posição certinha Esquenta e aperta ele Deixa ele bem firme pra ele não soltar Eu vou estar colocando ele aqui em cima Coloca eles aqui em cima Colocou ele aqui em cima Bem miradinho, bem retinho Porque como ele é um pouquinho maior Ele não pode ficar torto Ele tem que estar na posição correta Aí você vem E pode jogar pra esquentar aqui em cima Não tem problema a fita dar aquela derretidinha Porque Ela você vai tirar depois E pode esquentar aqui Esquentou bem Deixou ele fixar Você testa ele Mexe nele E vê se ele não está soltando E pode remontar Que ele já vai estar funcionando Eu vou dar uma pausa aqui Vou remontar e vou mostrar pra vocês Ele funcionando Estamos aqui Depois de Ligar o aparelho Fechar ele completo Já coloquei ele aqui Eu vou colocar aqui no gravador de voz Trocamos o microfone dele Colocamos o microfone que não é original Porém funciona muito bem Só tem que ser de quatro pinos Se ele encaixou ali Ele vai funcionar Aí eu vou colocar pra gravar a voz Pode ver que ele já está Eu falo Ele já sobe Desce Parei de falar Ele parou também E aí A gente vai colocar aqui Vamos salvar a voz 001 E vamos colocar pra reproduzir ela Aqui ó Voz 001 Colocar ela pra reproduzir E o microfone já voltou a funcionar E muita gente acha que só funciona o original Tem que ser aquele pequenininho Não, não Pode ser um pouquinho maior Ele encaixa bem Não dá problema aqui pra fechar Não atrapalha aqui ó As capinhas não atrapalham ele Ele não vai atrapalhar o som por causa disso E é isso galera Brigadão Qualquer coisa Dá like Se inscreve Se quiser entrar em contato com a gente Alguma dúvida de aparelho Pode entrar aqui A gente deixa nosso whatsapp aqui na descrição A gente tem muita mensagem A gente pode demorar um pouquinho pra responder Mas a gente sempre responde todo mundo É nóis Obrigado É nóis Obrigado É nóis